O candidato a prefeito de Presidente Prudente, Nilton Miranda, do PDT, foi o terceiro a participar da série de entrevistas que começaram aqui no SBT Interior. Ele foi questionado ao vivo no primeiro Impacto Interior. O candidato chegou à sede da emissora em Arassatuba, acompanhado de assessores para participar do programa. Nilton Miranda falou durante 15 minutos sobre as suas propostas de governo. O candidato tem 68 anos de idade, é empresário, foi servidor público federal, é casado, tem dois filhos e dois netos, concorreu ao cargo de vereador de Prudente nas eleições de 2008 e 2012 e agora é candidato a prefeito. É inadmissível as nossas escolas não tenham laboratório de ciências e informática. que as nossas crianças ainda estão sem os estudos de programação robótica, internet, das coisas, eletramento digital. Por quê? Hoje as empresas que dominam o mundo são empresas de ciências e tecnologia. Como vão atrair essas empresas para os nossos municípios se as nossas crianças não estão preparadas? Então nós vamos aproveitar essa grande oportunidade para libertar. Agora vai chegar a hora de nós libertarmos. Nós vamos colocar nas escolas, laboratórios de ciência e tecnologia para que essas crianças estejam preparadas para o futuro e poder avoar bem grande. Nós vamos lá. Nós vamos fazer péssope.